Somos abençoados somente quando temos dinheiro? De forma alguma. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim de forma alguma, mas... É pelo contrário, é justamente isso. É um milagre grandioso. Mesmo quando você não tem dinheiro, ainda assim você é abençoado. É sobre isso que eu quero falar hoje. Bom dia, graça e paz do nosso Deus. Salmo 4. Estão perseguindo Davi. E a gente chega ao verso 6. Muitos dizem, são os adversários de Davi, quem nos mostrará o bem? Verso 7. Encheste meu coração de mais alegria do que sente os que têm cereal e vinho à vontade. Olha o que Davi está dizendo aqui. Que os seus inimigos estão dizendo, quem vai nos mostrar o bem? E aí Davi diz assim, Encheste o meu coração de mais alegria do que a alegria deles quando eles têm a fartura de cereal e de vinho. Possivelmente aqui o contexto é o seguinte. Lembra esse salmo, enquanto Davi compôs, enquanto ele estava fugindo de Saul? Davi chegou a morar entre os próprios inimigos. Davi estava passando um momento de dificuldade. Morou na caverna de Adulão, ficou refugiado na caverna de Adulão. Passou um momento de dificuldade financeira, a ponto de, tem um momento em que, quando ele está fugindo de Saul, que ele vai comer o pão sagrado lá no templo, porque não tinha comida. Ele estava fugindo. Mas olha o que Davi está dizendo. Puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles têm fartura de alimento. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre essa questão financeira, muitos crentes têm uma visão negativa sobre o dinheiro. Eu vou mostrar para você que não. Até para que isso aqui se torne ainda maior, para que você se sentir rico quando não tem dinheiro se torne ainda maior, é importante explicar que Deus não vê o dinheiro de forma negativa. Que Deus considera, sim, o dinheiro uma bênção e a pobreza uma coisa ruim. Por exemplo, Deus no Antigo Testamento, quando ele amaldiçoou o seu povo, ele amaldiçoa dizendo, olha, vocês vão passar fome. Eu não estou dizendo com isso que toda pessoa que passa fome é fruto de maldição. Mas Deus associa com uma coisa ruim. Quando ele quer levar o seu povo ao quebrantamento, ele permite uma coisa ruim, que é a fome, para humilhar o povo. Lembra-te, Deuteronômio 8.2, Lembra-te pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, te humilhou, te deixou passar fome, para provar o seu coração. Então, está vendo? Ele deixa o povo passar fome, para quê? Para provar o povo. Deus ordena que nós venhamos a contribuir com o pobre. Ora, se a pobreza é uma coisa boa, ao vermos um pobre, nós não deveríamos ajudá-lo. Deus não iria ordenar isso. Deus iria apenas dizer, rapaz, aí já há alguém abençoado. Aí, se a pobreza é uma coisa boa, se Deus quer dizer que a pobreza é uma coisa boa, se você, ao dar dinheiro para um pobre e tirar uma pessoa da pobreza, você fez uma coisa ruim, né? Teria feito uma coisa ruim. É um absurdo, mas a pobreza é tão ruim que Deus ordena que quem tem mais, ajude quem tem menos. Justamente porque a pobreza é uma coisa essencialmente ruim. Isso não significa dizer, mais uma vez, que toda pessoa que passa por pobreza está em pecado. Como, por exemplo, Lázaro, da parábola de Jesus, que sai da sarjeta, mendigo, enfermo, direto para a glória. Mas, é fato que a pobreza é uma coisa essencialmente ruim. Deus usa uma coisa ruim para a sua glória, mas ela não deixa de ser ruim. Como, por exemplo, a cruz. A cruz era ruim, mas Deus reverteu em coisa boa, reverteu em glória, em salvação. Mas ela era essencialmente ruim, vergonhosa, humilhante, sofrida, torturante e por aí vai. Então, é importante falar isso. Sim, a Bíblia chama a pobreza de um estado de sofrimento, de dificuldade. Isso, sim. Mesmo em alguns, de fato, são pobres, como declara provérbios, por preguiça. Vai ter com a formiga o preguiçoso. O preguiçoso deseja e nada tem. Então, sim, há uma quantidade de pessoas que estão passando por pobreza por conta de pecado, por conta de preguiça. Deus várias vezes fala isso no Antigo Testamento. Deus dizendo que o povo estava passando fome por quê? Por conta de pecado. Exemplo, não chovia na terra na época de Elias. Por quê? Porque o povo estava em pecado. E o resultado é que o povo passou por fome e morreu. E por conta do quê? Pecado. Então, sim, há pessoas que estão passando por um momento de pobreza por conta de pecado. Mas há outras que não. Como Pedro, que não estava em pecado e disse no momento, não tem prata nem ouro. Não tinha nada. Paulo, ele fala que chegou a passar até momentos em que ele não tinha o que vestir. O que vestir, o tamanho da pobreza do cara. Então, ok. Então, a pobreza, ela é essencialmente ruim. Isso não significa dizer que todo pobre ele está em pecado. Lázaro mostra isso, mostra que não. Lázaro não estava em pecado, hein? Por aí vai. Agora, ok. Concluímos essa primeira parte, então. A pobreza é uma coisa essencialmente ruim, mas Deus pode usar para o bem. Há pessoas que estão na pobreza por conta de pecado e há outras que não, como Lázaro. Como outros homens de Deus. Agora, vamos para o que Davi está falando. Encher-te o meu coração de mais alegria do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. A pobreza é uma coisa ruim. E Davi está passando por ela. mesmo assim, ele diz, olha, eu estou mais feliz mesmo nessa circunstância de escassez, de sofrimento, do que eles, numa circunstância bem melhor. Numa circunstância que naturalmente levaria os homens à alegria, que é o vinho. Aí Davi diz, não, eu tenho pouco recurso, eu estou com dificuldade e eu estou mais feliz do que eles. Então, está vendo? Falar que a riqueza é uma bênção, que a pobreza é um momento de sofrimento, só enaltece essa passagem. E torna ainda maior o milagre daquele crente que está passando um momento de dificuldade financeira e mesmo assim ele é feliz. Afinal de contas, ser feliz com uma casona gigantesca, qualquer um. É, qualquer um seria. Mas os ímpios nem assim conseguem. Não é o caso aí do ator de Friends. Eu estava vendo a casa do cara. Coisa mais linda, uma piscina com uma vista espetacular. E o cara lutando contra a depressão a vida inteira. É uma vida completamente infeliz. Davi está dizendo, olha, puseste mais alegria no meu coração do que a alegria deles quando eles possuem fartura de tudo. E como que a gente pode ser feliz? Primeiro, porque a alegria não é apenas uma questão de fé. É uma questão de dádiva mesmo de Deus. Puseste alegria. Ele está dizendo, Deus pôs mesmo alegria. Assim como, por exemplo, ele põe a paz. Lá em Filipenses, Paulo ordena que nós oremos. Não ande ansioso por coisa alguma. Ore e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Paulo não diz assim, ó. Ore e simplesmente por você abrir a boca você acaba se sentindo melhor. Não. Ele diz que haverá uma intervenção divina. Ore e a paz de Deus tem origem em Deus vai tomar conta do seu coração. Então é fruto de um milagre. É coisa que Deus põe em nós. Paz, alegria também. Alegria também. Puseste alegria no meu coração. Deus é quem coloca. Então, em primeiro lugar, um cristão é feliz porque Deus coloca alegria no coração dele. Em segundo, por quê? Por meio da fé em Cristo, ele se torna contente. Esse, de fato, é o segredo da felicidade. Contentamento. Estar alegre e feliz com qualquer coisa. Como Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tenho experiência de escassez como de abundância. Esse é o segredo. Contentamento. Ao invés de reclamar, ficar feliz com o que Deus mandar. Eu já falei isso, vou falar de novo. Você gosta disso, gosta daquilo, pastor? Olha, para falar a verdade, eu não tenho muito gostos mais, não. Eu aprendi a gostar do que Deus me dá. Essa é a casa que Deus me deu, então eu aprendo a amar onde eu estou. Eu saio aqui na rua, eu falo, gente, que legal. Não fico pensando, nossa, mas lá naquele outro bairro seria... Não, eu só penso nas coisas boas que eu encontro aqui. E é só isso. É só isso. E só olho o lado bom. Estou morando no interior, eu falo, gente, que coisa espetacular. O interior é maravilhoso. E é assim que eu faço. Eu penso só nas coisas boas que Deus me deu. Eu aprendi a estar contente, lembrando que eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu possuo mais do que eu mereço. Então, aí está... Obviamente, eu sei disso porque eu sou pecador. Então, qualquer coisa que Deus me der é mais do que eu mereço. Então, eu não preciso ficar, mas o fulano lá, o fulano lá, ele tem mais. Tem porque Deus deu. Mas por que Deus deu mais? Primeiro, talvez, porque o cara é melhor que eu. Por que não? E segundo, ele faz o que ele quiser com o que é dele, eu não sou nada. Então, ou seja, essa percepção de pecado, de fraqueza, de que a gente é fraco, eu falei um pouco disso ontem, me leva a essa constatação. Amém. Poxa, olha lá aquele cara lá, que legal, ele tem mais que eu. Sem problema. Deus deu para ele. Eu só estou feliz com o que Deus me deu. É isso. É isso que importa. O que Deus me deu é o que ele quis me dar e acabou. É uma sujeição mesmo a Deus, uma submissão. Esse espírito quebrantado, esse espírito humilde, esse espírito é a chave da felicidade, da alegria. Isso, de modo algum, significa que a gente está proibido de desejar, às vezes a pessoa está em uma casa ruim e um bairro ruim e ele deseja um lugar melhor. De forma alguma, é pecado desejar isso. Mas só é pecado você ficar reclamando o tempo todo. Está em um lugar ruim, porque tem lugar que é difícil, gente. Tem lugar que para morar é complicado. Imagina o cara está morando em um lugar que tem tiroteio. Então é difícil. E mesmo assim, mas mesmo ali, naquele inferno, o cara fala, é mais do que eu mereço. Eu não mereço, eu tenho mais do que eu mereço. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu mereci a coisa que, esse lugar é ruim, eu mereci a situação muito pior. Eu tenho muito mais do que eu mereço, mesmo que seja muito pouco. Tenha poucas coisas para agradecer, eu tenho mais do que eu mereço. Essa é a atitude. Não é que é errado lutar para melhorar de forma alguma. Isso aqui que eu estou falando, o contentamento, é uma virtude que não tem nada a ver com a preguiça, tá? Tem nada a ver. Porque estar contente com o que você tem é o oposto de cobiça, mas não tem nada a ver com preguiça. Gente que é preguiçosa, que às vezes, por exemplo, a casa toda bagunçada, e não, mas eu estou feliz. Não, não é isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus, isso é preguiça. Isso é um defeito. Eu estou falando aqui de uma virtude, da gratidão, que inclusive te dá mais ânimo para trabalhar mais. Te dá mais ânimo para levantar e agradecer a Deus e dizer, vamos mais um dia, mais um dia construir a nossa vida, mais um dia batalhar pelo que é nosso, do suor do nosso rosto, a gente vai conseguir. Então, no meu caso, a gente está sempre lutando por algo, mas eu estou sempre tentando fazer isso, sempre tentando, levantando cedo, dando o meu máximo do que eu posso, sem trabalhar demais também, que é pecado, mas fazendo o meu máximo e ao mesmo tempo me esforçando para ser contente com o que Deus tem me dado. Onde Ele me colocou? Às vezes as coisas não dão tão certo, às vezes, por exemplo, um vídeo no YouTube, poxa, não vai tão bem. E o que eu faço? Eu agradeço, eu falo assim, obrigado, 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 obrigado. Eu fico tentando pensar o que eu posso fazer para melhorar, mas ao mesmo tempo, depois que eu fiz isso, olha, eu fiz o que eu podia, eu chego no final do dia e digo, bendito seja o Senhor pelo que o Senhor me deu. E amanhã vamos levantar e vamos fazer o melhor de novo, vamos tentar ter ideias, enfim, mas o que o Senhor me der no final do dia, eu vou dizer amém, obrigado. Esse é o segredo da alegria, da felicidade, que é uma evidência de ser cheio do Espírito Santo, porque Galatas 5, 22 diz que o fruto do Espírito é alegria. Eu sei, tem crente, pastores aí dizendo o fruto do Espírito é depressivo, ficar depressivo, não concordo. Para mim, o fruto do Espírito é essa alegria, a alegria que vem de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. E tem pastor dizendo que o reino de Deus é ser cheio do Espírito depressivo. Não, o reino de Deus é a alegria que vem de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, como é o caso daqui que a gente vê. Eu estou com pouco, mas o Senhor me encheu de alegria muito mais do que a alegria deles quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro junto com os meus irmãos para que o Senhor enche o coração deles de alegria, alegria que vem do Senhor, o contentamento que vem do Senhor. Enche-nos de fé, para que não sejamos como os homens deste mundo que reclamam de tudo, o tempo todo. Reclamam quando eles são anônimos, reclamam quando eles são conhecidos, reclamam quando não têm dinheiro, reclamam quando têm dinheiro. Ó Deus, dá-nos um coração que é grato, grato quando não tem dinheiro, grato quando tem dinheiro, grato em toda e qualquer circunstância. Pai, tem misericórdia de nós, ajude-nos, fortalece-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo seja conosco, que a Tua graça seja conosco, que a Tua mão poderosa esteja nos guiando, nos livrando de todo o mal. Ó Pai, nós agradecemos a Ti por mais um dia, sabemos que não somos dignos, mas uma semana está se encerrando porque o Senhor nos guardou. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos e oramos, faz-nos fortes a cada dia e faz-nos felizes porque a alegria tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Até a próxima. Deus abençoe.